E a Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou hoje a proposta de emenda à Constituição que disciplina o regime de previdência social dos servidores públicos do Estado, além de prever regras de transição. A aprovação foi em primeiro turno e a PEC deve ser apreciada novamente na próxima semana. O relator dessa PEC foi o deputado Ricardo Barbosa, que argumentou que a folha de pagamento da PB Prev em julho deste ano superou a arrecadação em 114 milhões de reais. Ainda segundo o deputado, a previsão de rombo da PB Prev em relação ao fluxo de caixa para o fim de 2020 é de mais de 1 bilhão e 400 milhões.